Aia cabeça, que rapelha Começou, começou Bora lá galerinha, jogar um X1 dos Cri aqui Será que o HUD está bom para jogar X1 dos Cri? Vocês me pedem direto aí, né? Bora lá então 48 na sala Está indo ali no bombeiro Tomara que eu ache o gelo Carcebra, outro agente Voltar para... Meu amigo Tanto de nego, que vai dar merda isso aqui, hein? Estou vendo que isso aqui vai dar merda Eu acho que o gelo Não 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 Se inscreva no canal. Vou começar o primeiro X1. Vou começar o primeiro X1. É o que eu vou agora. É o que eu vou. 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 A briga tá feia, galera. É o que eu vou. É o que eu vou. É o que eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É o que eu vou. É o que eu vou. 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 Eu. Eu vou. Eu. Eu vou. Eu. Eu vou. Eu vou. Eu. Eu vou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal